Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu estou aqui para trazer novidades sobre o emulador de PS Vita para o Android, o Vita 3K. Esse emulador já tem uma versão de PC e está dando os primeiros passos no Android, passos longos eu diria, rodando até mesmo exclusivos a 30 FPS. Antes da gente começar a ver mais gameplay e conversar sobre o simulador, eu vou pedir para você deixar aquele like que ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você vai ser notificado sempre que sair um vídeo ou uma live aqui no canal. O que é mais importante é ficar por dentro de tudo que sai no mundo do Android, beleza? Galera, eu vou dar um play aqui em um videozinho que está lá no nosso grupo do Telegram, que é o Vita 3K. Quem passou o grupo, os vídeos e várias informações que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo foi o Danilo, do grupo Skyline Brasil e também do Vita 3K Brasil, grupos lá do Telegram. Se quiser entrar nesses grupos, galera, só me chamar lá no meu Instagram, o Instagram é o tividorian e eu passo todos os links para vocês aqui na descrição. Eu não vou por nenhum tipo de link porque a gente já está com dois strikes, se eu tomar mais um eu perco o canal e aí vocês ficam sem novidades aqui por mim. Mas enfim, vamos lá conversar sobre o emulador. O emulador, galera, vem dando passos longos aqui no nosso querido Android. Claro que não temos data ainda de lançamento, ainda é uma incógnita para a gente. Acredito que em 2023, no começo de 2023, a gente já consiga. Seria incrível receber isso em dezembro, seria um ótimo presente de Natal. Para a galera que está aí ansiosa sobre o emulador, se vai rodar ou não no seu aparelho, galera, é bom a gente ter os pés no chão e saber que ele não vai vir para 32 bits. Você que tem aí um celular que não roda o emulador Citra, provavelmente não vai rodar esse. Esse emulador eu acredito que venha mais pesado do que o emulador de Nintendo Switch, por ele ser aí um console, mesmo portátil, um console muito poderoso, tá? Deixa eu virar aqui para ter mais vídeos. Aqui quem está produzindo é o MacDo, tá? Ele que está produzindo aí o emulador. Ele está tendo a ajuda de outros desenvolvedores, até mesmo do LoL, aí do Skyline. E a galera está muito empolgada, galera, com esse emulador que vai chegar para a gente. Emulador de PS Vita é algo que a gente espera já há muito tempo. Já está vários jogos rodando, tá? Jogos 3D, jogos 2D rodando bastante aí. Com a implementação do Recompiler Dynamic, que é o mesmo usado no Citra. Eu assisti o vídeo lá do nosso querido Sr. Linguiça e vi essa informação, achei importante trazer para vocês. Esse Recompiler Dynamic aí está sendo possível, né? Está possibilitando com que ele consiga rodar vários jogos 3D com muito mais qualidade, tá? Então acredito que nos próximos meses aí a gente já tenha alguma versão de teste liberado para a galera. Por enquanto, a gente tem mesmo só ali o grupinho fechado dele que está testando os jogos. Mas está sendo postado diariamente aí várias informações para a gente, várias novidades, vídeos rodando. Todas essas telinhas que estão passando aqui em cima para vocês, está lá no grupo do Telegram, tá? No Vita3k Brasil. Quem quiser links novamente, é só me chamar no meu Instagram e eu passo para vocês. É bom a gente ficar de olho nisso, acompanhar todas as novidades. O emulador é um emulador muito bacana. Em breve aí a gente pode estar rodando o Uncharted, a gente pode estar rodando a Mortal Kombat, como o Danilo comentou comigo lá no Coisa que ele gosta bastante de jogar. É um jogo que eu fechei no meu PS Vita, fechei o Uncharted também no PS Vita. Jogos muito, muito legal. Tem um joguinho lá de papel muito incrível, galera. A outra coisa que o Danilo me passou é que o Touch ainda não está tão legal assim. Parece que ainda não está funcionando. Mas o controle do Bluetooth está funcionando já. Ele já está conseguindo jogar com o controle do Bluetooth. Vai vir com os botõezinhos na tela. Não vai ser nenhum tipo de safadeza igual o RNS ou a equipe aí da Demon, né? Que produz. Espero que eles não fiquem de olho nesse emulador para tentar roubar nada. Deixem o Vita3k em paz, mano. Deixa os caras trabalhar, trazer algo legal para a gente. Estou bem animado. Tudo que eu tiver de novidade eu vou trazer para vocês. Estou em contato com outros criadores de conteúdo que estão também trazendo novidades sobre o simulador. Sempre que tiver novidades bacanas e relevantes eu vou tentar trazer para vocês. Estou feliz. Acredito que muita gente esteja feliz aí também. Espero que rode na maioria dos celulares para que todo mundo possa testar e se divertir aí com o Vita3k. Galera, eu não vou me alongar muito mais do que isso. Não vou ficar aqui enrolando o vídeo para vocês. Quero só trazer a informação de que sim, vamos cobrir aí o que tiver de novidade do Vita3k. Vai ter novidades sobre outros emuladores também como o Skyline e até menos sobre o RNS. Se o Demon trouxer alguma informação sobre o Demon Switch que, mano, já deixei no lixo para mim ali. Eu não quero nem testar. Mas a nível de curiosidade eu trago para vocês, beleza? Estamos voltando com o canal. Espero que vocês apoiem aí. Espero que vocês deixem likes para que a gente consiga ter um alcance legal. Agora que a gente está voltando, a gente levou dois strikes aí do YouTube. Se eu tomar mais um eu perco o canal. Então, estou tomando um cuidado maior para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, beleza? É isso, galera. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado quem deixou o like. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Fui, galera!